Nesse pontinho que a morena se envolve, a loirinha se move Que todas elas se mole sentando no revólver Na resenha do JB Mix ela se acaba Oi vai sentando, vai sentando na vara Sabe nós é o corre, quando vê nós se morde As gostosa concorre, nós é papai dos malote Vai rebolando e jogando o rabetão pros quebradão Hoje é cangaço com as piranha do golpe Vai sentando, sentando, vai sentando bandida Vai sentando, sentando, rebola com as amigas Vai jogando, jogando na cara das inimiga Ela é modelo e gosta da louca vida Vai sentando, sentando, vai sentando bandida Vai sentando, sentando, rebola com as amigas Vai jogando, jogando na cara das inimiga Ela é modelo e gosta da louca vida JB Mix Maria bonita, deixa eu ser seu lampião Você é a bandida que roubou meu coração Se for pra morrer, nós morre, pique boni Clyde Doce é o perigo e o resto tá suave Maria bonita, deixa eu ser seu lampião Você é a bandida que roubou meu coração Se for pra morrer, nós morre, pique boni Clyde Doce é o perigo e o resto tá suave Cheia de malícia Vai tá perigosa Tem tudo o que quer, maluca é periculosa Sangue tá nos olhos Nó no pingo d'água, muita fé que eu gosto Cheia de malícia Vai tá perigosa Tem tudo o que quer, maluca é periculosa Sangue tá nos olhos Lá no pingo d'água, muita fé que eu gosto Que ela é muito braba 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 Não quero me relacionar com essa bandida Não quero mais esse perreco pra minha vida Eu já falei que isso aí não é normal Nós briga, briga, briga e depois ela quer sentar no grau, sentar no grau Senta no grau E nem assim tava no grau Fica tranquila, desce e vai menina Hoje é cintia, joga e vem por cima Joga, 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 vem por cima Joga, 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 joga e vem por cima Fica tranquila, desce e vai menina Hoje é cintia, joga e vem por cima Joga, 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 vem por cima Joga, 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 joga e vem por cima Hoje ela tá feliz comigo, mas Teve uma decepção, acorda atrás Coração ferido, te senti incapaz Naquele momento não aguento mais Mas que absurdo, agora ela joga pro pai Mas que absurdo, ela tá rebolando demais Ai que absurdo, agora tá feliz demais Agora tá feliz demais e a danada vai E a danada vai no chão, vai, 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 vai E a danada vai no chão, vai, vai, vai Ele diz que é meu funk, pede pro meu clã Que brisa nas experientes, que vai até de manhã Ele é novinho e cadilha de bandido Manda ele se preparar pra ficar cansado comigo Sou nenhuma safada pra tu vir me tirar de otária Vou comendo pelas beiradas, olho bem aberto Me chama pra tudo, sou pinto de barra Fique ligando pra nada, tô querendo tudo Não vai ganhar o mundo, a merda vai dar nada Ele nem suspeita o quanto sou gostosa Viciante tipo droga maloca do rio Viciado em bota, bota, me bota, felina safada Bato com a bunda, sento com a bunda Acrobacia com luz acesa, tô ficando a brisa Não me abonado, não é sentada pra você Só não garanto que a segunda tu vai ter Não me abonado, não é sentada pra você Só não garanto que a segunda tu vai ter Não pref is olhando, não é sentada pra você Não até morrer o quinta tome, não é sentada pra você MÉ... A merda, Jô... A merda, na teus mixed